Pra jogar no Mineirão, Bob, eu acho que jamais vai ser por questão de capacidade. Porque a capacidade de 46 mil torcedores, ela atende praticamente a todos os regulamentos pra disputar uma decisão. Vai ser mais por uma questão pontual de um show, algum evento que teve que ser marcado com muita antecedência e acabou que foi marcado antes da tabela de campeonato. Mas isso não deveria acontecer em jogos importantes de Copa Libertadora. Agora, a tendência, me corri se eu estiver errado, a tendência, se já não é assim, em médio e longo prazo, é que se o sujeito não for sócio torcedor, ele não vai conseguir comprar ingressos pra arena. Pouco provável, até porque a gente imagina que temos ali uns cento e tantos camarotes, então uns 2 mil ingressos, 3 mil ingressos da capacidade de camarote. Uns 6 a 8 mil de cadeira cativa já vendido pros próximos 15 anos. Então, temos quase 10 mil aí de perda dessa capacidade de 46, vamos pra 36. Aí você tem os ingressos que vão pra patrocinadores, pra parceiros, não sei o quê. Vamos supor que pra venda geral vai sobrar de 32 a 34 mil ingressos no máximo. Sendo que o Atlético tem uma base de 80 mil sócios. E a prioridade é pros sócios. A prioridade sempre é pros sócios e pros planos mais elevados ainda. Então, se o cara não for sócio, dificilmente ele vai conseguir comprar ingressos pra arena. É pouco provável, pouco provável. A não ser que compre na mão de terceiros. Inclusive, a arena tem uma... Vai ter, né? Foi prometido, na verdade, que vai ter um espaço pra que você que tenha cadeira... Ah, nesse jogo eu não posso ir, por qualquer motivo que seja. Você joga a sua cadeira no sistema, o sistema vende a sua cadeira. Metaforicamente falando. Isso, o sistema vende a sua cadeira. Obviamente, parte vai ser pra arena, uma parte por ter feito esse trabalho de vender o seu ingresso. E você recebe também um valor relativo a isso. Então, é uma negociação que pode ser feita assim. Bem inteligente. E como a gente trouxe na história lá do Novo Mangueirão, vai ter um espaço dedicado aí pra pessoas com transtorno do espectro autista que tem uma necessidade diferente do que a maioria das pessoas. Gilberto.